Olá gente boa, sou eu de novo, Paulo Vieira, e você tá aqui no XI? Tô sabendo, rapaz, tava vendo aqui um negócio interessante, né, dos ladrões mais idiota do mundo, tem coisa que é incrível, o pessoal faz cada coisa que eu vou falar pra você, viu? Ai senhor, como é que pode um negócio desse? O cara vai roubar aqui, ó, ele vai e me pega uma caixa e põe na frente, eu acho que... Olha isso, olha a situação, olha a situação do caboclo, meu Deus do céu, olha o outro aqui, ó, que ele vai aprontar ali, pegou o patinete, foi embora, olha isso aqui, Vai roubar a mulher, rapaz, olha o cachorro, cachorro põe pra correr, ai ai, o cachorro é o herói dela, o que esse trem vai aprontar aqui? Vai, vai arrumar o portão, ai já vi tudo, ai mas tá aberto o portão, nossa, vai quebrar a perna ainda, o cara vai roubar e não vai quebrar a perna ainda, olha lá, machucou, machucou, O que que essa menina vai aprontar aqui, meu Deus? Eita, bicheira, ela tava em cima da loja, rapaz, olha o outro, roubando a bicicleta, olha lá, olha lá, eita, nóis, tudo machucou, tudo mais tá preso ainda, olha lá, esse é um ladrão preguiçoso, né, ele tem preguiça de fazer o serviço, olha lá, quer fazer pela metade, no fim, deixou a bicicleta tudo desmontada do cara, olha lá, Vai lá, possível, o que esse cara vai aprontar aqui? Corrente, quebrou o vidro, tá, o que que esse doido tá aprontando, cara? Eu acho que eu arrumou o cofre, não tá preso ali não, olha lá, Ai, meu Deus do céu, vai, segunda tentativa, agora não chega lá, dá a ré, meu filho, dá a ré pra alcançar lá, meu filho, desistiu, O que que esses dois tá fazendo aqui? Ah, aqui eu não entendi, o cara da moto ali fez alguma coisa ali, tá, joinha pra câmera, mas e aí? Não entendi Nossa Ai, senhor Tá, abriu o portão, vai passar a moto Eita, a moto enroscou, mas que burro, cara, por que que você não vai aprontando uma vez? Ah, não, o cara é muito burro, muito burro, olha o dono da moto chegando aí, ó E esse aqui? O cara vai roubar essa veinha, pô Ah, vai pegar a moto dele Eu acho que é vontade isso aqui Ladrão meio nocego, se for verdade Aqui, muito queiro pra suar, vai roubar a menina Vai nada, ela jogou as coisas pro outro lado, ela Esperta ela Esperta Mas o cara tá armado também, é problema? Que isso, cara? O cara saiu correndo com bebida, é com bebida, ó Então, gente, isso aí foi alguns dos ladrões mais burros que existem na face da terra O cara não presta nem pra ser ladrão A verdade é essa, né? O cara sai pra roubar, mas nem isso ele presta pra fazer Se você gostou, dá um joinha Ajuda a gente aí Obrigado Obrigado.